Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E antes de a gente entrar no assunto de hoje, quero te lembrar que a pré-inscrição para o curso Klaus, Cristianismo e Linguagem e Autonomia na Sociedade já está liberada. Você pode garantir a sua vaga aqui embaixo no link aqui, primeiro link na descrição do vídeo, ok? Vamos lá. Pessoal, você deve ter visto, você que acompanha as notícias aí, que o apresentador americano do canal de jornalismo, do maior, da maior audiência que você tem nos Estados Unidos, o programa de maior audiência norte-americano em termos de notícias, ele veio ao Brasil, conversou com o presidente e conversou ali um pouco com a equipe presidencial. Circulou aí um vídeo muito interessante na internet, mostrando ali os bastidores dessa conversa. E nos bastidores dessa conversa, um dos filhos do presidente entregou para o jornalista uma camiseta ali da seleção brasileira e falou, e aí, pô, foi muito legal a entrevista, né? Aí o americano falou assim, é, mas eu fiquei preocupado, eu fiquei assim meio triste. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu já vi esse filme antes, todo mundo contra, todos os poderes contra, jogando contra. E aí ficou um clima assim, né? Caramba, né? O cara ficou preocupado. Mas aí, o filho do presidente virou e falou assim, é, mas nós temos uma vantagem. Aí o vídeo corta, ele não falou qual é a vantagem. Agora, qual vantagem você acha que é? Coloca aqui embaixo. Algumas pessoas colocaram comentários ali interessantes e eu achei alguns desses comentários assim bem pertinentes, né? Qual poderia ser essa vantagem que nós temos aqui no Brasil, que o presidente tem, e que lá nos Estados Unidos o presidente norte-americano não tinha? Uma dessas grandes vantagens é o apoio do sistema de defesa. A gente sabe que o ex-presidente americano, o Tupetão, o Donald, ele não tinha uma boa relação com o Pentágono e com o seu sistema de defesa. Porque o pessoal lá do sistema de defesa tá bem canhoto, tá bem vermelhinho. Então, essa foi uma força de apoio que pra ele ali faltou. É claro que o ex-presidente americano é um bilionário e tal, mas a gente sabe que ele já começou na aventura, no meio político, ele já começou no mais alto escalão do Executivo Nacional ou no mais alto escalão da Administração Pública Nacional, né? O cara, até onde eu sei, nunca tinha sido senador, deputado, deputado estadual, vereador, nada disso. Parece que ele já começou como presidente da nação mais poderosa do mundo. Então, algumas pessoas estão dizendo que essa vantagem que nós temos aqui vai além do apoio do sistema de defesa. Agora, você não pode dizer, ah, o ex-presidente americano, ele não tinha experiência nenhuma na área de defesa. Ele tinha, ele fez academia militar e tal. Agora, mas ele não tinha esse bom relacionamento, esse suporte, esse apoio. Além disso, uma das grandes diferenças, que pode ser uma vantagem, e eu pergunto pra você se você acha que é isso. Coloca sua resposta aqui embaixo no comentário, que eu tô curioso pra saber o que vocês pensam também. Uma das grandes vantagens é que, ao contrário do ex-presidente americano, que teve a sua primeira experiência no meio político já virando presidente do país, a gente tem aqui no Brasil nada mais, nada menos do que um presidente que foi já deputado e, entre outras atividades, uma carreira de quase 30 anos. A gente conhece Brasília muito bem, 28 anos de experiência prévia com o sistema político nacional antes de se tornar presidente da nação. Enquanto isso, o presidente americano não tinha nenhuma experiência formal ali na política americana antes de assumir o cargo. E alguns dizem que, por essa falta de experiência, ele se cercou de pessoas ali que acabaram não ajudando muito, acabaram não colaborando, não jogaram o mesmo jogo, não jogaram a favor. E pode ser que esse seja o grande diferencial. O que você acha? São o apoio do sistema de defesa, essa experiência e tal. Enquanto isso, o cenário vai ficando bem desfavorável pro pessoal do Quanto Pior Melhor, né? Estamos aí com desemprego em um único dígito. Dívida pública no patamar pré-crise sanitária. Redução intensa de gastos com funcionalismo e com a Previdência. Aquela primeira grande conquista de 2019 com a reforma da Previdência. Retorno ao grupo das dez maiores economias do mundo. E um trilhão de investimentos privados já contratados. Então, um cenário bem diferente da tendência do mundo. Enquanto o mundo está revisando todos os seus dados para baixo, os sábios, aqueles que não fazem análise com o coração, fazem análise com o cérebro, estão percebendo que, assim como todo mercado ignorou a tendência de recessão para o governo americano, o pessoal também está ignorando o fato de que o Brasil hoje é um dos pouquíssimos países no mundo que tem ali uma inflação sob controle, que está fazendo, por incrível que pareça, cortes de impostos, está com o seu PIB com previsão de aumento e você tem ali um liberal que está à frente do Ministério da Economia. E a chance é que todas essas previsões errem novamente. E é impressionante como é que esse pessoal erra e continua dando palestra, continua fazendo análise. Não, a grande casa de análise e tal, os caras só erram. Como é que pode o cara que só erra ter esse tipo de atenção continuada, atenção permanente? Além disso, já que a gente citou a questão inflacionária, enquanto o mundo está aí muito preocupado com a questão da inflação, inclusive lá nos Estados Unidos, especialistas falando a gente acabou percebendo que a gente não entende nada de como controlar a inflação. Assim, uns comentários bem ridículos. Enquanto isso, o importante banco Goldman, o Goldman está revisando a projeção do IPCA, que é a inflação, para esse ano. Ele estava com uma previsão de 9,1, caiu para 7,5. Olha só, alguns poucos que não estão fazendo análise com o coração, mas estão fazendo análise com o cérebro, estão percebendo isso. Eu não sei se você se lembra quando o ministro Paulo Guedes falava que a gente teria uma recuperação em V. E é muito curioso quando você olha o gráfico da população empregada no Brasil, o gráfico do emprego, você vai ver que ali no início de 2020, ali, abril, maio, a gente teve uma queda muito acentuada do emprego. Muitas pessoas perdendo emprego e tal. Agora, quando chegou no fim do ano de 2020, o gráfico virou e começou um crescimento assim vertiginoso que tem se mantido até agora. De forma que, quando você olha o gráfico do emprego, nós já temos muito mais pessoas trabalhando hoje no Brasil do que nós tínhamos em dezembro de 2019, antes da crise sanitária chegar ao Brasil. Olha só que dado impressionante. É por isso que o IBGE está mostrando que esse dado atual de taxa de desemprego de um dígito, 9,8%, é a menor para o trimestre atual desde 2015. Vocês acreditam que desde 2015 a gente não tinha um número tão grande de pessoas trabalhando como temos agora? Então, assim, fica um negócio desesperador para o pessoal do Quanto Pior Melhor, que estava contando que a crise sanitária comprometeria a aceitação do governo e do presidente. Não comprometeu. Eles estavam ali também acreditando muito que essa nova encrenca no Ministério da Educação comprometeria também a aceitação do presidente. Os levantamentos mostraram que não comprometeu. Agora, a esperança é que a questão da caixa econômica também possa atrapalhar de alguma forma. Nós já vimos que foi uma grande zebra que aconteceu porque sai o então presidente da caixa econômica, entra a mulher que é braço direito do ministro Paulo Guedes. Então, Guedes agora sai fortalecido porque vai ter uma das suas pessoas de confiança à frente da importante instituição que é a Caixa Econômica Federal. É claro que agora a gente já mostrou para vocês que estão tentando colocar o ministro Paulo Guedes dentro da encrenca lá do fundo de pensão dos Correios, do Postales e tal. É claro que eles vão ficar tentando atrapalhar essa figura que o pessoal já demitiu várias vezes. Eu não sei se você lembra, coloca aí nos comentários quantas vezes o pessoal já falou que o ministro Paulo Guedes ia dar linha na pipa. E, ao contrário do que estão falando, ele está cada vez mais forte. E eu acho que ele ficando cada vez mais forte, essa tendência do Brasil vai só melhorando. Que Deus possa protegê-lo lá e que a gente possa continuar revisando as nossas previsões tudo para cima em direção ao alto, para onde a gente precisa caminhar. Ok, pessoal? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas que tem que é bom. Lembrando que você já pode garantir a sua vaga lá no curso Claus, fazendo a sua pré-inscrição. Primeiro link aqui embaixo. E me diz qual você acha que é essa vantagem que o filho do presidente falou para o jornalista americano que nós temos, ao contrário do que o ex-presidente americano não tinha. Qual é a vantagem? É o apoio da Força de Defesa? É a experiência de quase 30 anos ali na vida pública? Diz aqui embaixo nos comentários. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amém suas coisas. Retém que é bom. Daqui a pouco, às 9h15, nós temos mais uma aula exclusiva do Desconstruído a Revolução Cultural. Um curso gratuito, exclusivo, aberto para todo mundo, que eu estou dando exclusivamente no meu Instagram, Daniel.lopes. Para isso, você precisa me seguir no Instagram. O link está aqui embaixo. Também o segundo link aqui na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Fique com Deus. Examinhe todas as coisas. Retém que é bom. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri